Como você escolheu o Grêmio, o que foi determinante para você escolher o Grêmio? Não sei se você lembra, durante a Copa do Mundo, antes de Uruguai e Gana, eu te perguntei sobre o interesse do Grêmio, e quando eu falei em Grêmio, você abriu um sorriso, o meu sorriso que está abrindo agora. A minha pergunta é se, durante a Copa, você já imaginava que viria jogar no Grêmio, e o quanto a opinião do Messi, do Lucas Leiva, dos teus amigos do futebol, foram determinantes para escolher o Grêmio e viver essa cena que você viveu agora? Bom, muito obrigada pela convivência, e depois, por que a decisão? Porque me gostam os desafios, e os desafios difíceis me gostam, e vou... Em primeiro lugar, muito obrigada pela convivência, desculpe, em primeiro lugar, muito obrigada pela boa vinda, e por que escolhi o Grêmio? Porque eu gosto de desafios, os desafios são os que me movem. Porque é um desafio que me movem, porque vem da Série B, e sei que é um equipe que tem que voltar a estar onde nunca deveria estar. Porque sei que o Grêmio vem da Série B, e eu sei que é um lugar onde nunca deveria ter estado, e quero trabalhar para que ele volte. É uma forma mais, minha personalmente, junto com o Grêmio, de mostrar jogar em um grande de Sudamérica, e de mostrar que ainda posso seguir competindo em um grande de Sudamérica. E é um desafio para mim, também, pessoalmente, saber que eu posso jogar em um grande time da América do Sul, e que eu posso continuar jogando em um grande time da América do Sul. E aí tem a decisão... Ah, e os amigos sempre estão para ajudar, para aconselhar, e para apoiar na minha decisão, e isso passou com os amigos. Os amigos sempre estão para ajudar, para ajudar, para apoiar, para ajudar, para apoiar, e para me aconselhar nessa minha decisão.